Mas de arrepiar, Tardelli fez três pro Atlético. Aí o Alexandre, trocando pro Neymar, devolve o Alexandre na esquerda. Cruzamento, boa bola, Lucas, dominou, bateu! Gol do Brasil! 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 E é de Lucas, número 10! Recebeu, limpou! E agora eles comemoram homenageando o Bruno Vini, zagueiro que se machucou no jogo contra a Argentina, já tá de volta pro Brasil, é companheiro dele no São Paulo, e que fraturou a perna. Veja a jogada toda de novo, do Neymar pro Alexandre. E aí o Lucas, já domina carregando, no contrapé do goleiro, pra estufar a rede uruguaia! O Brasil tá na frente, na decisão do Sul-Americano Sub-20. Lucas, uma das grandes atrações da competição, gol no melhor estilo, Lucas, e a finalização foi no chão, consciente a comemoração do Camisa 10 do Brasil e do São Paulo Futebol Clube. É, o detalhe, Luiz, da finalização foi exatamente a rapidez, né? Ele roubou o tempo do Oliveira, o zagueiro que estava em cima dele. O Oliveira achando que ele ia dar mais um toque, quando ele dominou ele já bateu, tirou qualquer possibilidade de defesa pro Chácer. O Brasil tava pressionando, tava esperando somente uma oportunidade. E olha o Lucas, vai levando. Neymar pediu, ele bateu direto! Gol do Brasil! 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 Outra vez é de Lucas, número 10! Com muita velocidade e enorme categoria na hora da finalização. Um gol de gente grande! O 10 do Brasil brilha na decisão! Olha onde ele recebe a bola! O seu melhor estilo! Ninguém consegue parar, Lucas! E bateu bonito no canto direito! Pra estufar a rede uruguaia! 42! Lucas! 2! Para o Brasil! Que gol fez o Lucas! Pra estufar a rede! E deixar o Brasil bem pertinho da conquista do título do Sul-Americano Sub-20! 2 a 0 Brasil! Globo! A gente se vê por aqui! O curioso é que eu conversei com o Leifranto no intervalo e ele disse que fez um pedido bem enfático pro jogador que já tinha o cartão no caso do Casemiro e do Simon pra ter cuidado! Rolando! Olha o Danilo! Se manda pela direita, vem o Danilo! Bateu, colocado! Gol! Do Brasil! Do Brasil! Brasil! Danilo! Danilo! Número 2! Para fazer o terceiro gol do Brasil na decisão! E mais uma vez a coreografada comemoração dos jogadores brasileiros! Aí o lateral do Santos! Danilo! Jogada pela direita! Passa, pede! Recebe! Tem a possibilidade de partir pra cima! Engana a marcação! E aí bate colocadinho! Que beleza! Finalização do Danilo! Mais um gol de arrancada individual do Brasil! Danilo! Um ossinho do tornozelo, talvez! Mas faz o terceiro para o Brasil! Categoria! Consciente, Luiz! Também! Bateu consciente no contrapé do goleiro! A jogada toda lá de trás! Desde a antecipação dele até a finalização! 3 a 0 para o Brasil! Aí o Danilo! Será que o Neymar vai fazer o dele hoje? Recebe o Lucas! Esse tá inspirado! Aí o Lucas! Foi levando! Botou o toque para o Neymar! Recebeu! Bateu! Gol! Gol do Brasil! 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 E ele fez o dele! Neymar, número 7! Tem mais uma jogadaça do Lucas! Oitavo gol de Neymar na competição! Recebendo aí o carinho do técnico Ney Franco! E você vai rever todo o gol do Brasil! Tá inspirado o Lucas! Pedala! E aí olha o passe do Lucas! Neymar ajeita! E com enorme categoria faz o quarto do Brasil! Do nome do jogo para o nome, ou para o artilheiro da competição! Um dos nomes da competição! 4 a 0 Brasil, Júnior! Ah, sacramentou já a vitória! E a atuação do Lucas Wenzel foi o grande diferencial da seleção brasileira! Numa semifinal de Copa do Mundo em 70, foi a decisão! Olha o Lucas! Arrancando! Tocando no Willian! Levou para o pé direito! Ele chuta forte o Willian! Caprichou! Espalmou o goleiro! Neymar! Gol! Do artilheiro Neymar, número 7! Brasil! Brasil! Agora com o oportunismo! Neymar, número 7! Ele está dizendo ali, tem um carro para o melhor da competição, né? Meu! Acho que é para o artilheiro, aí está garantido! O chute do Willian, o goleiro defendeu, e aí de oportunismo, o Neymar faz o nono gol dele! O Brasil teve o artilheiro da competição várias vezes, e aí você vê o chute do Neymar, o Rato vai dizer já se na hora do chute do Willian a posição dele era boa, mas ele chega a 9 gols, jamais um brasileiro fez 9 gols numa edição de campeonato sul-americano, 25ª edição Brasil participou de 23 edições até aqui, né? Realmente é um menino que surge com tudo para fazer uma carreira daquelas que entram para os capítulos de ouro do futebol mundial. Reit, a posição dele era boa? Legal, a mesma linha, o que interessa é que no momento que o jogador do Brasil chutou, ele estava na mesma linha do jogador do Uruguai e recebeu na frente, legal, perfeito o gol. De pé em pé, Fernando vira o jogo na direita para o Galeardo, joga fácil o Fernando, né? Galeardo, tocou para o Lucas, aí o Lucas, levou para o pé direito, mais um drible do Lucas, bateu bonito! Gol do Brasil! Ele destrói o jogo! E que gol faz o Lucas, o terceiro dele no jogo! O abraço com o técnico Ney Franco. O Brasil aplica uma goleada histórica maior no confronto nessa categoria. E olha o gol do Lucas, o drible e o chute perfeito no canto direito, conciliando colocação e força. Que gol de Lucas! Mais um do Brasil, não perca a conta! Seis para o Brasil, zero para o Uruguai. E uma atuação que o Lucas não vai esquecer jamais a vida inteira, né, João? Não tem dúvida, Luiz. Ressaltar a mesma coisa que ele fez por ocasião do primeiro gol. Que é a rapidez de execução do movimento. Então, quando ele faz o drible, ele já bate. Então, ele tira a chance da tentativa do zagueiro, pelo menos, de colocar o pé. É uma característica que ele tem uma vantagem muito grande quando tem que definir a jogada.